Bic Pell, essa tem um lançamento pra você que tá reformando ou construindo. O que que você tá sorridente aí, Graziela? Ela tá feliz, gente, porque esse lançamento tá dando muito certo, viu? Pra você que tem pouco dinheiro e tá querendo colocar um piso bonito, de primeiríssima qualidade e com alta resistência, isso aqui é muito bom, viu? Pra casa de praia, pra sua casa aqui em São Paulo. Olha, inclusive na casa de praia faz bastante sucesso porque é um piso que tem alta resistência e é muito fácil a limpeza também, né, Graziela? É fácil, fácil, viu? Não só aqui em São Paulo, olha, você pode colocar inclusive na sua calçada que vai ficar lindo porque o pessoal pode pisar à vontade mesmo, porque é um piso feito em cima do concreto. Eles desenvolveram a forma, os produtos que são usados, que é simples também, né? Você pode adquirir aqui o serviço, a mão de obra deles ou então comprar só o produto e utilizar o pedreiro que você tem aí. Aí dá pra fazer aí na sua casa em São Paulo, onde você quiser, dentro, nos quartos, fazer um quarto de cada cor, inventar mesmo em cima. E as cores também, você tá fazendo uma coisa que são lindas. Olha, aqui tem mais pra te mostrar, de pertinho mesmo, você vê a variedade que tem, não só em cor, mas em desenhos também, desenhos maiores, menores. Aí depende do lugar que você vai colocar. Se você vai colocar num quarto, por exemplo, você precisa de uma espessura menor. Você vai colocar numa garagem, uma espessura um pouco maior. Então, nesse lado, a mão de obra você combina aqui com eles. Agora, se você quiser utilizar aí o seu pedreiro, eles vão te vender o produto, que é o Happy Pave, que é o produto que é argamassa pigmentada, né? Com aditivos especiais. Isso. E aí, em cima do concreto mesmo, o seu pedreiro vai utilizar esse material e vai sair a R$12,00 um metro quadrado. E sabe por que é muito resistente? Porque além de ser feito em cima do concreto, é com resina acrílica, gente. Finalizado com verniz e por isso que fica bonito desse jeito. Então, você não pode perder de jeito nenhum. Aproveita, tá? Você vê a espessura direitinho, liga pra cá. Se você também quiser representar esse produto, é um produto nota 10, já tá fazendo muito sucesso. Prefeituras também estão colocando já, é, pra creches, enfim, nas calçadas. Onde você quiser colocar a prefeitura da sua cidade, dá um toque. De repente, eles se interessam também. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. No sábado, abre até as 13h, até a 1h da tarde. Na rua Vicente Leporace, número 1007, em frente ao aeroporto de Congonhas. O telefone pra dúvidas qual é? 543-8817. Aproveita. Eu vou adorar esse produto. Eu vou adorar esse produto.